Com a palavra a Deus, fiquei chorando sua partida, querendo que você ficasse para unirmos nossas vidas. Só que o destino não deixou crescer nossa união. Mais uma vez eu sofri uma desilusão. Com a palavra a Deus, fiquei chorando sua partida, querendo que você ficasse para unirmos nossas vidas. Só que o destino não deixou crescer nossa união. Mais uma vez eu sofri uma desilusão. Me desculpe se eu não lhe falei que era casada. Por meu lar, meu marido, meus filhos, não deixo por nada. Mas por que me enganou por tanto tempo, sem dizer nada? Destruiu um amor tão bonito, com uma simples palavra. Me desculpe se eu não lhe falei que era casada. Por meu lar, meu marido, meus filhos, não deixo por nada. Mas por que me enganou por tanto tempo, sem dizer nada? Me desculpe se eu não lhe falei que era casada. Destruiu um amor tão bonito, com uma simples palavra. Destruiu um amor tão bonito, com uma simples palavra. Destruiu um amor tão bonito, com uma simples palavra.